Quem acompanha o Canal Aberto com Frequência sabe que nós apoiamos a banda Metânida e todos os projetos que eles estão envolvidos. Que além de fazer rock'n'roll, além de fazer heavy metal, além de trazer a manifestação no tom da música, eles têm consciência social, preocupação social. O Ecos Libertário é um bom exemplo para a questão. E sempre mobilizando a juventude, mobilizando essa categoria atraída pelo estilo, eles estão sempre preocupados com o próximo, preocupados em ajudar. E a banda vai ganhando espaço, vai crescendo, vai trazendo outras oportunidades, vai conquistando outras esferas, outros cenários. Campinas, por exemplo, essa iniciativa da banda atraiu empresários de Campinas que levou eles para lá e levou o Ecos Libertário para Campinas também. Um evento que nasceu em Mojiguassu e que está crescendo a cada dia. Eu convido aqui para os estúdios o pessoal da banda Metânida. Rafael, Gustavo e o novo integrante que vai ser apresentado nessa. Chega para cá, galera. Esse é o Rafa Arsinovics. Seja bem-vindo, Rafa. Como vai, Ler? Tudo bem? O Gustavo está ali, vem para cá. Vamos enquadrar todo mundo. Toma enquadrada aí, bicho. Toma enquadrada aí. Ô, Gustavo, seja bem-vindo. Gustavo Arsinovics. E aqui apresentando o novo integrante da banda. Tudo bem, André? Nosso novo baixista. Muito bem. O Gustavo é o guitarrista, né? Baterista? O baterista, sou o guitarrista. O guitarrista, vocalista. E agora o baixista da banda, o Sérgio. E aí, como é que estão os projetos? O André. O André, é verdade. Como é que estão os projetos? Olha aí, mais de mais nada, te agradecer, cara. Como sempre, você nos dando esse espaço aqui para a gente. É algo sem palavras mesmo para te agradecer. Mais uma vez com o Ecos Libertários. Dessa vez, como você bem falou, em Campinas. Agradecer a Elane e a Maria, que são as proprietárias do Bar Balaio de Gato. Abraçaram a ideia. Abraçaram a causa. E é difícil para a gente que trabalha com som underground, com som autoral. Que é difícil um estabelecimento que abre as portas. Então, agradecer a elas. E dizer que, dessa vez, a gente vai ajudar uma instituição que é de lá, de Campinas. Das outras vezes, a gente ajudou instituições de Mojiguassu. Que é o Lona das Artes. Lona das Artes. É uma ONG de Campinas. Lona das Artes. Que ensina a arte circense. Bacana. Para crianças carentes. E arrecada alimentos. E reverte esses alimentos em cestas básicas para as próprias famílias das crianças que estão no projeto. Bacana. Então, acho que é uma... É gente carente, né? É uma ótima iniciativa dessa instituição. Que a gente, a Metânia, abraçou. Você também nos ajudando. Eu vejo ali que o Exo Libertário vai ter mural de poesia, feira, troca de livro. Tem toda uma preocupação cultural envolvida. Sempre tem algo assim. Não são só as bandas. A gente sempre procura dar espaço para outros artistas. Artistas plásticos, ou para atores, ou... Bacana. Escritores. Outras bandas. Outras bandas. Como no caso, estamos com cinco ou seis bandas que vão tocar no evento. Legal. E só fazer um parênteses aí que eu vi uma entrevista do Rodrigo, que é o representante, que ele cuida do Lona das Artes. Me parece que o terreno onde eles estão, a sede, era um terreno que estava abandonado e tal. Me parece que foi há cinco anos atrás, eu não sei ao certo quanto tempo. É um terreno que eles não têm documentos. Eles meio que se apoderaram do terreno que estava abandonado, cheio de mato, e fizeram lá uma sede do local, que é um lugar que só ajuda a comunidade. Eles adotaram a área. É, ao invés de ter um local que estava juntando doenças, eles fizeram algo para ajudar a comunidade. Me parece que tem um processo de reintegração de posse, e eles estão lutando para conseguir ficar com essa área. Perfeitamente. Eu acho que é até justo, não sei bem até onde isso é justo ou não, mas eu acho que é algo que só está trazendo bem para a comunidade. E acho que a Prefeitura, no caso de Campinas, poderia olhar isso com carinho e ver o que poderia ser feito. Tentar resolver negar violência. Para ficar bom para todo mundo. Perfeito. É isso, cara. Bom, e no próximo dia 28, então? Agora sábado. Às quatro horas da tarde. Dizer que a gente estava sem baixista, que foi até por isso que vemos, que esse é o André, que vai tocar com a gente. Ele já tinha tocado com a gente um tempo atrás. É o novo velho baixista. Ele já tocou com a gente, e a sintonia foi imediata. Então, agradecer a ele e agradecer... E aí, André, qual é a expectativa de tocar com a banda metânea? A gente já conhecia os caras. Eu toquei em 2008, eu conheci o Rafael. Ah, não, todos crianças, então. Nem tá. Toquei com eles até 2003, 2014, não lembro. Aí acabou a paciência, foi embora. É, estava sem tempo. Aí renovou a paciência, voltou. Aí, filho tinha nascido, estava correria, estava corrido, bastante corrido. Você é o baixista da banda, então? É, eu toco baixo. Legal. Quanto tempo faz que você toca? Quanto tempo você está na música? Desde que você tem conhecimento com a gente? Toco baixo desde 2005. Legal. 2005, 2006, isso é quando eu comecei. E, modéstia à parte, o som do baixo é simplesmente fantástico, né? Eu acho muito, é importantíssimo também numa banda, né? Totalmente. Muito legal. Graves, né? Faz o peso, graves. Tá feliz, André? André, tá se sentindo valorizado? Exatamente. Fiquei muito feliz em voltar pra banda. Bacana. Tô bastante ansioso aí pra sabadão. Você mora em Mujiguassu mesmo? Mora em Mujiguassu. Legal. Vai acompanhar a metânia, então? Vamos lá. Vamos tirar a prova dos nove no próximo show aí. Beleza. Passa o microfone pro Gustavo lá. Obrigado. O Gu, e aí? Esse evento, o Ecos Libertário, vai beneficiar uma entidade de Campinas. De Campinas. Mas tem projetos aí pra ajudar Mujiguassu também, né? Exatamente, né? A gente pretende fazer aqui, seja o Ecos Libertários ou não, a gente pretende fazer um evento pra Yasmin Vitória. A Yasmin. Né? Aquela menina que a gente mostrou aqui. Que ela precisa fazer a manutenção do aparelho dela, que ela fez o implante. Essa menina que o Gustavo tá falando, a Yasmin, ela é uma deficiente auditiva. A conta dela já tá aí, né? Na tela. Ela tem um problema auditivo. Nasceu com essa deficiência. E ela teve que fazer um implante. E agora tem que trocar esse implante. E é tudo muito caro. É muito difícil. Então a Gabriela, que é a mãe da Yasmin, está pedindo ajuda. Ela usou a rede social pra isso. E muita gente aderiu. Nós aderimos. A banda Metano, ela aderiu. E aí, eles vão ajudar também. Vão fazer um Ecos Libertários só pra ajudar a Yasmin. Mas você já pode se antecipar ajudando, né, Gustavo? A conta é essa que tá na tela. A Gabriela, mãe dela, diz que as portas da casa dela estão abertas pra quem quiser conhecer, pra quem quiser ir até lá. Tem a página da Yasmin Vitória. No Facebook. No Facebook. Onde lá tem todas as informações. A matéria saiu na Gazeta Guaçoana também. Sim, saiu na Gazeta. Tá tudo documentado, né? Exatamente. É, você pode ajudar tranquilamente, viu, gente? Pode ajudar porque é fazendo o bem que faz a bondade acontecer aí. E o Ecos Libertários vai ser especial também pra Yasmin, então. Tem aí, vem aí. Talvez o próximo Ecos será feito pra Yasmin. Ou que seja um evento paralelo. Certo, certo. E tem também aqui uma notícia um pouco, muito triste, na verdade, né, que a banda Metânia recebeu ontem com muita tristeza, né, que foi o falecimento do Nestor Guimarães, que era o artista plástico que, né, gentilmente, que gentilmente nos emprestava os seus quadros, as suas obras, para que nós expuséssemos no Ecos. E ele faleceu ontem, né, o Nestor Guimarães, né, mais conhecido como Seu Guimarães, né, e com isso ele ajudava a engrandecer o Ecos, né, então mandar os pêsames pra família e dizer que nós ficamos muito, muito tristes com essa notícia. Nós sentimos aí a família do Seu Nestor Guimarães. E faremos uma homenagem pra ele lá no Balaio de Gato, em Campinas. Bacana. A Luciane vai montar mais uma vez uma exposição com os trabalhos dele lá. Beleza. Bom, pessoal, mais uma vez quero parabenizá-los pela iniciativa, pro André desejar boa sorte, e pra galera que tá assistindo, é só ir no Balaio de Gato, em Campinas, prestigiar o evento e acompanhar as atividades da banda Metânia aqui na cidade de Mojiguassu, que a gente vai tá mostrando também no canal aberto. Valeu, Gu. Muito obrigado, Leia. Valeu, meu amigo André. Aquele abração pra você e boa sorte nessa nobre treinada, viu? Muito obrigado. Rafa Arsinovics. Agora é só soltar a voz, né, velho? Muito obrigado, cara. Sem palavras, mais uma vez, você sempre com a gente aí. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo. Esses caras são demais, gente. O que eles fazem é nobre, é rock de primeira, é rock de qualidade, é rock específico pro grupo que gosta mesmo de bandas autorais, de bandas que compõem, que trazem as próprias canções. Eles mantêm viva essa arte, mantêm viva essa cultura. E sempre pensando em ajudar o próximo, olha que bacana. E tem o nosso apoio e com certeza vai ter o seu também. Música Música Música